Música 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 Ok Vai ser eu aqui para o inquest Mas ok Bora então continuar essa bagaça Beleza Se tiver um barulho no fundo De certa minha cachorrinha Ou é trovão por causa que aqui tá chovendo Quero Pera aí Só um minuto Ele tava me curando O impressão O impressão Opa Se tiver um cachorro chorando aí É cachorro da rua Tá querendo entrar aqui pra eu poder pegar minha outra cachorrinha Que fica na rua Na rua Depois eu coloquei ela pra dentro Tá chovendo Mas não tão forte assim Mas é aqui Morre Falei Farro E eu já entendi que se eu faço Que essa é a força fácil Ela tem que entrar Não é pra dizer Não é pra dizer Foi Ai Beleza Opa 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 Pai Mentira Mentira O papai Ah, droga, errei Ah, eu vou muito morrer Quase Acertou O papai Vamos pro inferno vocês, vamos Opa Aê, consegui Ai Pega, pega, pega Ai Consegui Venci, eu achei que ia morrer Que poder, ela é perfeita para o ritual O portal aparece de repente Irmão, vejo que você também perdeu pra eles Eles são realmente Um grande incômodo Mas se não conseguirmos pegá-la O ritual não será perfeito Lord Marbas ficará decepcionado Estou com medo Você, qual é o seu plano? O que é esse ritual e essa coisa catalisadora? Silêncio, irmão, você é inútil pra nós Catalisadora de fogo Eu oferecerei novamente Se você deseja ver seu irmão Nós estaremos esperando por você no vulcão Hargash Vulcão Hargash? Três dias Com ou sem você O ritual vai começar Se o irmão sumirá de vez Vem, nos impeça Não, os irmãos desaparecem pelo portal Eles fugiram Recomponha-se, Edna Juntos nós podemos impedi-los Sim, ritual Pergunto o que acontecerá se eles concluírem O que quer que seja Deve ser algo terrível Nós temos que pará-los a qualquer custo Mas três dias Nós precisamos atravessar o oceano Para alcançar o vulcão Hargash Não há nada que possamos fazer? Não se preocupe, Edna Nós chegamos a tempo Não é isso Eu sinto uma tremenda presidência demoníaca É tão intimidadora Isso é muito mais Sorte do que qualquer Qualquer demônio Que nós já tenhamos encontrado Por aqui Espere, Edna Se o que você diz é verdade Nos aproximar desse demônio Diretamente é Ela pode saber Algo sobre o ritual Ele pode saber Algo sobre o ritual Nós não podemos deixar Dar ao luxo De deixá-lo escapar Mas não estamos em condição Para lutar Oh não Está se aproximando Ih, rapaz É... O que, meu? Alguém subitamente aparece Em frente a Edna E a papo só Só face Bela Que alma pura você tem Entocada pela escuridão Se quer uma fatia Após várias décadas Finalmente encontrei mais uma Solta ela Eu disse pra eu soltar ela Só que espada Um humano Tenho certeza que é Ele é Edna Ele não é humano Essa presença Outro bruxo Homem Como seu irmão Não, é por escuridão Ele não é Nem um pouco humano Então não preciso me segurar Ah Deixe-me enfrentar humano Muito bem Joga a capa no chão Pode vir Treta É treta Molecote É treta É treta Que vocês querem Então é treta Que vocês vão ter É treta Meu consagrado E a gente vai De Alaster Por quê? Porque sim Só que ele não tá Só que ele tá No nível baixo Bom Mas tanto faz A gente consegue Porque 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 a gente consegue Não, espera Espera, espera, espera Volta, volta, volta Pelo amor de Deus Volta, 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 volta Volta, volta, volta Volta, volta, volta Volta, volta, volta Volta Calma lá Calmo Não, espera Calmo 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 Consumível Aqui Pronto Agora sim Agora nós vai Ah, tá até chamando por aí Valeu Tadinha desse forno Nossa senhora Ele me deu Tá, eu tô dando Um daninho nele Beleza Nossa Eu tava Eu tava Eu tava protegendo Que Que merda é essa Ô papai Tá Percebi Que o seu escudo É inútil Que isso 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 Meu Deus Ele é muito mais rápido Que eu Como assim Ah não Calma Não 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 Agora Agora eu tô Puto Vem então Rapaz Vem então Vai lá Lubinho Agora deu Block Agora deu Block É Agora que deu Block No ataque dele Beleza Eu preciso Me focar o dragão Que merda Eu fiquei distraído Olhando pro ataque Fiquei parado Desgraçado Não Calma 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 Por que que eu escuto o demônio carregar? Opa, opa! Bora, 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 bora! Sai, caramba! Aí! Não, bora, 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 bora! É, corta o diabo! Não interessa! Opa! É, vai atacar agora! Não, bora, bora! Não, bora! Não, bora! Não, bora! Fala do pocho! Hário! Demorou, mas eu consegui! Uh! Bora pra Custicine! Ah, o humano consegue lutar de igual pra igual comigo? Interessante, não é só a conversa. O que você quer com a Edna? O ritual também? Ritual? Ah, sim, daqui a três dias. Eclipse de sangue. Parece que ele sabe muita coisa. Fale sobre esse ritual, o que você está planejando. Nada, eu só apenas estou vagando por este mundo em busca de almas preciosas pra coletar. Eu não tenho interesse naquele ritual, nem faço parte dele. Porque todos os demônios têm todos os objetivos, não? Que pirralha curiosa, mas chata. Escutem, se vocês quiserem que eu conte tudo, há um preço a ser pago. É poderão me perguntar tudo o que quiserem. Eu posso até ajudá-los a atravessar o oceano para o vulcão no instante. E deixar você salvar alguém muito precioso a você. Como você sabe disso? Está escrito na sua alma, garoto. Uma alma repleta de mágoa, raiva e inveja. É um pouco de amor e esperança, assim como qualquer outra alma humana comum. O que você quer? Vejamos, eu já vi muitas almas como a sua. Não vai nem fazer falta na minha coleção. Eu quero a alma pura da Srta Edna aqui. Sem chance que vamos te dar isso. Não vamos deixar que a mate. Eu perdi o interesse em matar humanos desde anos atrás. Eles corrompem a alma no último instante. Vamos fazer isso de uma forma mais elegante. Sim, com o contrato. É para o inferno. O acordo está cancelado, então. Adeus. Espera. É fácil demais. Você não é um homem, certo? Você pode viver por centenas de anos, certo? E aí, Gildan? Me diga que... Nós não podemos perder tempo. Não dá para chegar lá em apenas três dias. Exatamente. Então... Então você pode levar a minha alma quando tudo isso acabar. Por quê? Isso doeu. Não seja estúpida. Mas nós temos outra escolha. Sendo remonente iluso. Não ouse. O contrato está selado. Depois vai apanhar de novo. Olha que corno. Olha que filho da... Olha que filho de uma... Vaquinha. Isso é um contrato? Rolaster saca a espada. Se eu fosse você, eu ficaria quietinho assistindo. Rolaster, nós não sabemos nada dessa magia. Então seja prudente. Ah, o que é isso? Pois eu sigo parado. Contrato completo. Pronto. Nós agora estamos ligados ao contrato. Olha que corno. Eu vou... Eu vou... O que foi isso? Até quando vai ficar gritando. Isso é irritante. De qualquer forma, aquilo foi um blife. Você poderia facilmente ter me impedido de selar o contrato. Olha que desgraçado. Seu demônio trapaceiro. Não fique zangado. Eu sei que eu a forcei. O contrato só pode ser selado porque ela desejou de verdade. Seu... Rolaster, pare. Eu estou bem. Nós temos algo mais importante para resolver. A sua vida também é importante para nós. Nós não podemos confiar nele assim, Edna. Agora há pouco eles tentam nos matar. Ei, você... Parece que eu sou um malvado aqui. Mas é! Você devia ensinar esse garoto azul a se comportar. Ele começou a brigar. Fala, existe alguma forma de desfazer o contrato? Ela já é minha e eu não daria a alma dela a ninguém. Se você quiser mesmo desfazer o contrato, a única opção é me matar. Mas como isso é impossível para vocês, digamos que não pode ser desfeito. Tem certeza? Dessa vez eu definitivamente vou te matar. Vamos parar de perder tempo. Mesmo que não possa salvar essa garota, você ainda pode impedir o ritual de salvar esse mundo. Mal posso esperar para sentir o gosto da alma dela. Salvar esse mundo? Que esse ritual exalmente. Alastair. Como ele disse, nós estamos perdendo tempo aqui. Não temos escolha. Não chegaremos lá a tempo sem o poder dele. Será que não podemos só confiar nele dessa vez? Vocês ouviram. Que é um portal mágico. Esse portal durará apenas alguns instantes. Entrar ou não, a decisão é sua. Alastair, o que você acha? Da hora é para hesitações, capitão. Tem razão, apesar de que eu sou a capitã. Desculpe, Alastair. Pelo que está se desculpando, você é vítima aqui. E eu te prometi, eu vou salvar o seu irmão. Nós vamos. Obrigada. Então todo mundo vem? Ótimo, assim podemos terminar isso logo. Para você saber, demônio, eu ainda não desisti da Aegna. Claro. Eu te encaro a qualquer hora. Olha que desgraçado. Eu vou achar o filho de uma... Uma... Opa. Caraca, esse cenário é bonito. Aqui estamos lá no vulcão... Espera aí. Alguma coisa está errada. Quando está aquele quilômetro de distância. Estar em alguma coisa. Justo quando eu pensei que podia confiar em você. Cale a boca. Meu bicho detetivo ia tomar a alma dela. Eu quero acabar logo com isso. Eu não ganharia nada enganando vocês agora. Por que está me olhando assim? Ainda não acredita em mim? Ok. Faz sentido. Há um grande distúrbio de mana graças àquele ritual. Nosso portal de destino foi jogado para muito longe do vulcão. Você consegue sentir essa pressão também, certo, Aegna? Hã? Sim. Consegui sentir claramente. Essa pressão. Nunca senti algo tão forte antes. Então não tem nada que possamos fazer se não começar a andar. Ainda podemos alcançar aquele lugar a tempo. É, vamos lá. Eu irei aonde quer que Aegna esteja. Fique longe dela. Meu Deus do céu, né? Acho que essa é a maior cutscene que tem até agora. Mas enfim, falou do tais total. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais Epic Concast.